Pode ver o que vier, Deus está comigo! Boa noite irmãos que acompanham a nossa web rádio, a nossa web tv. Hoje no quarto dia da semana de Pentecostes, nós contamos com muita alegria com a presença do arcebispo de Brasília, Dom Sérgio. Dom Sérgio, como foi a celebração de hoje? Bem, eu fiquei feliz demais de poder participar desse momento tão bonito de bênção de Deus. E é claro que com tanta gente animada, louvando a Deus, rezando, cantando de maneira tão bonita, eu me sinto ainda mais feliz e agradecido a Deus, agradecido ao padre Moacir por esse trabalho tão bonito, à comunidade renascida em Pentecostes, à paróquia São Pedro, mas há tanta gente que aqui esteve nessa noite. E é claro que além de todos os motivos que nós já teremos normalmente para agradecer a Deus, e que eu particularmente tenho em nome da arquidiocese, em nome da nossa igreja, eu também hoje estou muito feliz e agradecido a Deus por uma grande graça que eu tenho alcançado, porque há uma semana exatamente, na quarta-feira passada, eu estava hospitalizado, porque eu passei por uma cirurgia de rins, graças a Deus não é nada tão grave, mas algo que inspirava cuidados, por isso que... E muitos não achavam, não acreditavam que hoje eu conseguiria estar aqui. Na verdade, eu estou aqui pela graça de Deus, como sempre, mas de modo especial nessa ocasião. Então eu fico muito agradecido, fiquei muito feliz de poder estar celebrando essa missa, porque para mim também é um sinal de que Deus está conosco, sobretudo nas horas mais difíceis. Minha situação não foi assim de gravidade tão grande, há tanta gente aí com situações muito mais difíceis, mas era sem dúvida um momento delicado. E a recuperação é um pouco lenta, e eu de fato ainda estou no processo de recuperação, mas já me considero mais do que recuperado, pela graça que Deus está me dando, de hoje estar aqui celebrando essa Eucaristia, nesses dias tão bonitos, de Pentecostes, com tanta gente participando. E é claro que há muitos irmãos e irmãs nossos, que nos acompanham nesse momento, pela rádio, web e TV, que com certeza também vivem muitas vezes situações difíceis de saúde. Então eu até deixo isso como um testemunho de coração sincero, porque é a Deus o louvor, nós não temos mérito nenhum, mas confiamos nele. Então o que eu digo a cada irmão, cada irmã nosso, é que tenha confiança em Deus, tenha esperança em Deus, jamais desanime, jamais desista nas horas mais difíceis da vida, você continue a colocar em primeiro lugar sua fé em Deus, a sua vida nas mãos de Deus. E é claro que se as pessoas necessitam de tratamentos de saúde, que façam também os seus tratamentos, porque na verdade eu estou também colaborando, porque Deus é claro que de alguma maneira também exige nossa responsabilidade dentro da vida, cada um deve fazer a sua parte para que possa ter a saúde máxima necessária. Mas é claro que a saúde que nunca pode faltar a ninguém é a do espírito, é da alma. E é por isso que nesses dias de Pentecostes nós pedimos a Deus a graça de um coração novo, de uma vida nova, de um espírito novo, que ele cure, que ele liberte, que ele possa sarar tantas feridas, libertar de tantos ressentimentos, tanta gente que está aí tão sofrida com outras situações, muitas vezes os sofrimentos das enfermidades são os menores, porque na verdade a pessoa, mesmo enferma, ela pode estar muito saudável e deve estar espiritualmente, quando coloca em Deus a sua confiança, quando faz a sua parte e permanece fiel. Agora infelizmente há muitas situações que vão ferindo por dentro, e vão apagando ou querendo apagar a presença de Deus, o Espírito de Deus no coração. Mas ninguém pode extinguir o Espírito de Deus, ele é mais forte, e por isso o Pentecostes é uma ocasião para renovar a acolhida do dom do Espírito Santo em nossa vida. Então eu desejo que todos os irmãos e irmãs que estão unidos a nós, sintam-se abençoados nesse momento e nesses dias, e sobretudo aqueles que se encontram enfermos ou passando por provações maiores, não percam a esperança, não deixem de viver da oração, da fé em Deus, da confiança em Deus, porque Cristo venceu e com Ele nós vencemos. Jesus disse, no mundo vocês vão ter perseguições e sofrimentos, mas tenham coragem porque eu venci. Então porque Ele venceu, porque o Espírito Santo nos dá a graça de alcançar com Cristo a vitória, é que nesses momentos nós devemos permanecer firmes, fiéis, e é claro que fazendo o máximo possível também para levar a sério a vida que Deus nos dá, sobretudo a vida cristã. E eu então nesse momento vou pedir a Deus que Ele estenda as suas bênçãos sobre cada um dos irmãos e irmãs que continuam a nos acompanhar, aqueles que já nos acompanharam na celebração eucarística, mas sobre os que estão unidos a nós nesse momento, que possam receber essa bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor nosso Deus, na sua infinita bondade, pelo poder do Espírito Santo, derrame sobre vós as suas bênçãos, vos conceda sempre saúde, paz e proteção, libertando-lhe todos os males corporais e espirituais. Que o Senhor lhes conceda a graça do Espírito Consolador, que nos ensina a verdade e nos leva a permanecer e a testemunhar a verdade que é Cristo. Que Deus nos abençoe, nos dê a graça de um Pentecostes feliz e frutuoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.